Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás participaram durante dois dias do Sétimo Fórum Nacional de Auditoria de 2020. O evento foi organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará em parceria com o Instituto Rui Barbosa. Conselheiro Adiberto Pontes, do TCE do Ceará, fez abertura. O presidente do TCM-CNPTC, Joaquim de Castro, foi um dos palestrantes, que contou também com a participação do presidente do IRB, Ivan Bonilha, do presidente do TCE do Ceará, José Valdomiro Távora, e do presidente da ATRICOM, Fábio Nogueira, entre outras autoridades. O tema foi contas de governo. Os fóruns nacionais de auditoria são encontros técnicos entre palestrantes e profissionais do controle externo de diferentes regiões do país para troca de experiências e aprofundamento de temas relacionados à auditoria do setor público. O presidente Joaquim de Castro falou sobre a competência dos tribunais e câmaras municipais em julgar as contas dos administradores. Falou ainda da necessidade de uniformização da análise dos processos entre os tribunais. A preocupação que o Conselho tem tido é justamente nesse sentido. Se nós ainda não conseguimos estabelecer parâmetros mínimos para tramitação dessas contas dentro dos nossos tribunais, como que o judiciário vai compreender e entender que cada tribunal age e estabelece o seu rito de forma isolada? TCM e CNPTC. O momento exige responsabilidade e solidariedade. TCM e CNPTC. O momento exige responsabilidade e respect Zone Marquim de Castro.